Fala, pessoal! Neste vídeo vamos falar sobre os verbos do terceiro grupo. A gente já comentou sobre os verbos do terceiro grupo que se comportam como verbos do primeiro. A gente já falou sobre os verbos que têm um radical. Desta vez vamos falar sobre os verbos que têm dois radicais. E verbos que têm dois radicais vai ser como o verbo sortir. Sortir termina em "-ir", porém não é do segundo grupo. Porque no "-nu", no "-vou", e no "-il", no plural, não têm esses dois "-s". Característicos dos verbos do segundo grupo. Por isso dizemos que sortir é do terceiro. Bem, o verbo sortir, que significa sair, ele vai se conjugar considerando sempre que a letra antes do "-ir", vai estar presente apenas nas pessoas do plural. Então, é como se a gente decidisse, antes de conjugar o verbo, de separar em dois radicais diferentes. Para o singular, a gente vai tirar a letra anterior. Vai ficar só "-s", ou "-r". Esse "-t", aparece só no plural. E daí a gente vai adicionar aquelas terminações que a gente viu na aula anterior. que vai ser adicionar "-s", "-s", "-t", "-ons", "-z", "-nt", ou "-s", "-s", "-d", "-ons", "-z", "-nt". No caso desses verbos, a gente vai utilizar o primeiro jeito. que vai ser então "-s", 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 "-t", "-ons", "-z", "-nt". E vai ficar então "-je sors", "-tu sors", "-il sors", "-nous sortons", "-vous sortez", "-ils sort". Lembrando que aqui apareceu o "-t", no plural, porque o verbo no infinitivo possui um "-t". Se a gente utilizar um verbo como "-dormir", a gente vai ter que manter esse "-m", no plural, e não colocar um "-t", ok? Então vamos ter Muito bem, depois vamos ter verbos que vão ter essa característica de utilizar a letra anterior ao "-ir", no plural. Vai ser o caso de sortir, como a gente já viu, que é o verbo sair. Partir significa partir, sentir, sentir, mentir, mentir. Olha, que coincidência, né? Consentir, consentir. Dormir, dormir. Servir, servir. Gente, que maravilha, né? Muito parecido com o português. Bom, então no caso, por exemplo, aqui de servir, o que vai aparecer no plural vai ser a letra "-v", ok? Por isso a gente vai ter Je serve, tu serve, il serve. Nous servons, vous servez, il serve. Ok? Então, aqui, prestem bem atenção, a letra que vai anteceder as terminações no plural vai ser a letra que aparece no infinitivo, ok? Muito bem. Temos também verbos que têm dois radicais, porém, aqui vai ter uma diferença. A gente vai adicionar uma letra, e essa letra não vai estar no infinitivo. Então, por exemplo, aqui no caso do verbo ler, que a gente fala "-lir", a gente vai tirar esse "-r", ou "-se", e vamos manter tudo. Lir, li, 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 li. E aí a gente vai adicionar um "-s", no plural. Então a gente vai falar Je lis, tu lis, il lis, nous lisons, vous lisez, il lis. E você vai se perguntar de onde saiu esse "-s"? Boa pergunta. E honestamente, o mais fácil é você fazer associações. Então, por exemplo, aqui. Sabe que o verbo "-lir", vai ter um "-s", ok? Você pode pensar, bom, todos os outros verbos que eu vou mencionar agora funcionam como "-lir", ok? Então, conduir, conduzir, vai ser a mesma coisa. A gente vai adicionar um "-s", ok? Então, em todos esses verbos, a gente vai adicionar um "-s". Se pegarmos o verbo seduir. A gente vai tirar esse "-re". Vamos manter, então, isto para todas as pessoas. Ok? E vou adicionar, então, as terminações que a gente já conhece. Que são "-s", "-s", "-t", "-je sédui", "-tu sédui", "-il sédui". Pro "-nu", pro "-vu", e pro "-il", vou ter que adicionar um "-s", antes de colocar as terminações. Então, vai ficar Obviamente, aqui, né, as coisas estão separadas, mas vocês precisam juntar, ok? Perfeito! Muito bem! Vamos ter verbos que vão utilizar outra letra. Não necessariamente o "-s". Vai ser o caso com "-écrire". Ecrire, escrever, vai utilizar o "-v", no plural. E olha que interessante! Em português, escrever tem o "-v". Se lembre disso! Vai te ajudar bastante! Então, aqui temos Eu escrevo. Tu escreve. Você escreve. Ele escreve. Nos escrevam. Nós escrevemos. Vocês escrevem. Eles escrevem. Eles escrevem. J'écrie. Tu escreve. Ele escreve. Nos escrevam. E olha, que coincidência! A gente vai adicionar o "-v", também, nesses verbos aqui. Inscrever. Inscrever. Prescrever. Prescrever. Decrever. Descrever. De novo, em português, aparece esse "-v". Então, aproveita! Se lembre disso! Se lembre que, ah, olha, em português tem esse "-v", no infinitivo. Essa letra "-v", aparece no plural em francês. E apenas no plural. não aparece no singular. Então, é isso, gente! Muitíssimo obrigado! Nos vemos no próximo vídeo para continuar com a nossa série de vídeos sobre os verbos do terceiro grupo. E aí E aí E aí Obrigado.